Vamos falar de festa? Vamos falar da Oktoberfest? Mas não em Blumenau. Tô indo pro oeste do estado, tô indo pra Chapecó. Isso mesmo, porque hoje acontece o lançamento da sexta edição da Oktoberfest de Chapecó. Milena Bender tá lá a caráter e traz ao vivo as informações pra gente. Fala, Milena Bender, muito boa noite pra você. Bem-vinda ao ND Notícias. Oi, Márcia, muito boa noite pra ti e a todos que nos acompanham o ND Notícias. É assim, nesse clima de muita bandinha típica. Já tô com a minha tiarinha, só não tô com o meu traje, porque ele tá lá na minha cidade ainda. Mas até Oktober aqui de Chapecó eu vou pra buscar. Essa festa, então, que vai ser lançada hoje, né? Lançamento oficial da sexta edição da Oktoberfest Chapecó, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro no Parque da Efap, no Pavilhão 1 do Parque da Efap. E vão ser dois dias de programação intensa, vai ter bandas típicas animando o público que estiver lá, apresentações com grupos folclóricos também vão estar lá. E, claro, a gastronomia típica germânica e aquele shopping que não pode faltar. Inclusive, nesse ano, Márcia, uma das novidades aqui da Oktoberfest Chapecó é que vão ser quatro cervejarias. Além da cervejaria oficial, também vão ter outras três cervejarias, então, aqui presentes nessa festa. A gente conversava com os organizadores antes também. E outra novidade é que, a partir de amanhã, abre a venda de ingressos para quem quiser participar dessa festa que celebra a cultura germânica. Amanhã, então, no site, os ingressos vão estar sendo vendidos por 30 reais. Quem quiser pode acessar lá o site da Oktober Chapecó e já adquirir esse ingresso de 30 reais, que vai estar no primeiro lote, mas já vai valer para os dois dias de festa. Inclusive, no dia 8, o primeiro dia da festa, vai ter um momento para os idosos, né? Um baile da terceira idade para os idosos. Vai ter escolha do nono e da nona também, então, dia repleto de atrações. E à noite, então, a abertura oficial da sexta Oktoberfest aqui de Chapecó. No sábado também tem mais programação, programação, então, com desfile no centro, né? Que é outra coisa bastante típica aqui. Vai ter o desfile no centro, depois, lá no Parque da IFAP, de novo, apresentações folclóricas e, é claro, aquele baile para animar as pessoas. Mas a gente retorna contigo ao estúdio com esse clima de Oktoberfest, né? Que a gente já tem aqui as edições de Santa Catarina, em Blumenau e também em Itapiranga e também agora em Chapecó para celebrar a cultura germânica. Márcia, retorno com você.